Programa Cotidiano, oferecimento Overkids. Música Olá, boa tarde. Está no Al Cotidiano aqui pela TV Tropical Rede Record. O programa hoje está super especial. Que bom passar mais esse sábado com vocês, só para a gente falar de coisas boas. Olha só o que vem por aí no programa cotidiano. Música E já vamos começar falando de alimentação saudável. Olha, se você quer mudar o seu estilo de vida, perder gordura, ganhar massa magra, é preciso fazer alguns exames antes e conversar com o nutricionista. A gente foi justamente falar com o nutricionista sobre esses exames, o que é preciso fazer para começar essa mudança de vida. Vê só a matéria. Música Perder gordura e ganhar massa magra, um processo desejado por muitos. Mas é preciso seguir alguns passos para obter um resultado satisfatório. O primeiro passo é fazer toda uma avaliação da composição corporal. Então o que é isso? Ele vai analisar as medidas, fazer a circunferência de cintura, do abdômen, do quadril. E juntamente com isso fazer a avaliação do percentual de gordura, que pode ser através da bioimpedância ou do adipômetro. Que a gente vai analisar a espessura das dobras cutâneas. Para a partir disso ser montado um treino específico associado à dieta. A avaliação é fundamental. Alguns exames são necessários. Música Então aqui a gente vai fazer a medida de cintura. Respira e solta. Música Então cintura. Três. Abdômen. A gente corte, por favor. Tríceps. Ok. Então aqui a gente marcaria o ponto médio. Música Os resultados podem aparecer logo, em algumas semanas, com a dieta correta e os exercícios específicos. O primeiro passo é sempre passar por uma reeducação alimentar. Então evitar gorduras saturadas, evitar refrigerante, doce, açúcares. Esse é o primeiro passo. E aí passar a introduzir alimentos de melhor qualidade. Carboidratos de baixo índice glicêmico. Seria batata doce, macaxeiro, inhame. Seriam excelentes alimentos, tanto para dar saciedade, quanto para ajudar na liberação de energia durante o exercício. Inclui proteínas de alto valor biológico, então carne, frango, peixe. E tem uma maior variedade de frutas e verduras, para garantir as vitaminas e os minerais. Pelo menos entre 4 a 6 semanas. Já é suficiente para a gente observar redução nas medidas, no percentual de gordura ou aumento de massa muscular. E aí é tão importante que ele também tem esse acompanhamento, ou mensalmente, ou a cada 2 meses. Para fazer esse monitoramento e esses ajustes, tanto na dieta quanto no treino. A gente faz um ajuste para que essa dieta passe a gerar um déficit calórico. Então ele vai consumir um pouquinho menos de energia do que o que ele gasta. Para que o nosso corpo consiga oxidar mais gordura e ele tenha perda de peso com qualidade. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial, mas já volta com muito mais cotidiano para você. No próximo bloco tem uma matéria sobre a Semana Mundial do Brincar, que aconteceu nessa semana passada. E tem também dicas de looks incríveis para o Dia dos Namorados com a Avó Rai. Fica por aí que é no próximo bloco que eu vou estar aqui esperando por você. Benefícios do mel para pele. Ele é um ingrediente que oferece uma importante ação de limpeza, pois graças às suas enzimas naturais, é ideal para limpar a pele de forma profunda e eliminar toxinas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti